E aí, manos! Aqui é quem tá falando com você, o Daniel e Toma aqui pra mais um vídeo. E, galera, dessa vez estamos aqui pra mais um episódio da nossa sériezinha de reaction, né, que a gente tá fazendo aqui no canal. E, basicamente, pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora e tá meio perdido nessa série de reaction, é o seguinte, pessoal. Eu tô reagindo aqui com vocês da continuação de Pop Playtime 3, tá? Não é oficial, ela é feita pelo Bug Hug. Lembrando que o link do canal do Bug Hug, juntamente com esse vídeo que a gente tá vendo dele, tá aqui na descrição, tá? Basicamente, o que ele fez? Ele criou a continuação de Pop Playtime 3 do ponto de vista dele. Então, é como ele acha que seria a continuação do Pop Playtime, tá? Nada disso é oficial, então tem muita gente que acha que é oficial mesmo do jogo e tal. Mas não é, tá, galera? É tudo feito pelo Bug Hug, do jeito que ele acha que seria, fechou? Mais uma vez, como eu disse pra vocês, o link desse vídeo que a gente tá vendo tá na descrição, juntamente com o canal dele. Então, passa no canal dele, se inscreve lá, deixa um like no vídeo que o cara é muito fera. E também não esquece de se inscrever aqui no meu canal, deixar um like no vídeo e ativar o sininho pra não perder nada que tem três vídeos por semana, beleza, gente? Dito tudo isso agora, sem mais enrolação, bora aí pro react e vamos continuar diretamente de onde a gente parou, beleza? Vamos lá, gente. No último episódio, basicamente, pelo que eu me lembro, a Bob acabou morrendo, né? E eles vão tentar puxar o corpo da Bob pra cima com os guindaches pra salvar ele, só que tá sem energia, então ele vai ter que ligar a energia, só que vai aparecer alguém aí que eu vou esperar vocês verem, né? Quem viu o último episódio já sabe de quem eu tô falando, mas quem não viu ainda, vamos esperar aí pra vocês terem a surpresinha, né? Vamos lá, gente. Tomar uma aguinha aqui que ninguém é de ferro, né, mano? Ok, ó, ele vai pegar o medalhão da Bob agora, né, pra quando... pra ele não dissolver no ácido, né? Pegou o medalhão da... ele pegou o medalhão da... pegou o era-chave? Não, acho que ele pegou o medalhão da Hop, né? Vamos lá. No último episódio, a gente já viu essa parte, né, mas eu sempre deixo esse recap no começo pra... Né, pra gente meio que continuar assim, né, tipo, meio que pegar o que aconteceu no último episódio. Aí, não vai funcionar agora, né, que não tem energia, e aí ele vai, né, procurar onde liga energia, e vai aparecer alguém que é muito amado por todos vocês, né, por muitos fãs de Pop Playtime, vocês gostam muito dele, e ele vai aparecer. Vamos lá, gente, ó, ele se puxou aí. Ele vai passar por um duto agora, eu acho, alguma coisa assim. É tipo, ó, é tipo... não, não é bem um duto, né, mas enfim. Galera, olha quem tá lá. Olha quem apareceu. Bubba Bubafante. Ele apareceu. Cara, a galera gosta demais dele, eu gosto bastante dele também. E... ué, mas peraí. Ele viu o Bubba Bubafante amarrado? Ele ligou a energia e foi embora? É só isso? Ele não vai salvar ele? Eu acho que ele vai voltar, né? Eu acho que ele vai voltar, não é possível que ele vai deixar ele ali, mano. Vamos ver. Ok. Beleza, vamos ver, gente. Tá dando toda a volta, né, pra chegar lá e poder puxar ele pra cima. A Bob, no caso. Ó, liga o que dá, gente. Ok. Nossa, mano, tá só o osso, tadinha da Bob, mano. Vamos nos encontrar na sala de controle. Ok. Será que ele vai falar do Bubba Bubafante pro Senhor Delight? Acho que vai... Ah, ele vai pro mesmo lugar agora. Ele vai pro mesmo lugar, ele vai encontrar ele de novo. Vamos ver. Ó, encontrou... Por que que ele tá amarrado, mano? Eu queria entender por que ele tá amarrado. Provavelmente vai explicar, né? Não sei. Não posso acreditar no que eu vejo. Bubba Bubafante. Você está vivo? Ele é o mais poderoso dos Smiling Creators. Alguém trancou ele aí. É curioso porque fizeram isso. Bubba sempre parecia amigável. Vamos libertar você, Bubba. Ele parece meio estranho. Deixa eu tentar remover a corrente. Nossa, ele vai... Nossa, tomou-lhe um chocão já. Ok. Então ele tem que desligar as energias pra poder tirar a corrente do Bubba porque elas estão eletrocutadas, né? Cara, estranho, né? Ele falou... É que eu não entendi direito a legenda, né? Mas parece que o Bubba foi preso ali, mas ele tá estranho? Ou a corrente tava estranha porque tava eletrocutada? Vamos ver. Ele não está feliz. Pô, tadinho, véi. Ele tá pistola, véi, na verdade. Ele não vai ser do mal, né? Calma, Bubba! Calma! Liberdade, finalmente alguém veio aqui. Ah, que isso, cara? O quê? Olha o que você fez. A Hopi e o Bubba são inimigos? Nossa! Olha quem veio. Hopi, a fraca. Ela é louca e não é confiável. Covarde, deite-me. Como assim, mano? Pelo menos não vou deixar meus amigos morrerem como você. Conte-me essa história de novo, é inútil. Eu já te contei meus raciocínios. Por que você deixou o Bubba na prisão? Ela perdoa a visão por sua causa. Os protótipos descobriram, suspeitaram da traição dele e amarraram ele aí, então. Então foi isso. Cara, é muita coisa pra ler. Calma, chat, tá muito rápido. Isso não vai mudar nada. O protótipo é nosso, olha que inimigo agora. Já que quase todos os funcionários estão mortos agora. Afastem-se de mim. Estou cansado de seus ensinamentos morais. Não é da sua conta. Não fiquem tão bravos. Estávamos apenas tentando ajudar a derrotar o protótipo. Vocês não conseguem me enfrentar e querem ganhar do protótipo. Que bando de sonhadores. Precisamos do seu medalhão para abrir o esconderijo do protótipo. Você é ainda mais louco do que eu pensava. Não conte com isso. Você não receberá meu amuleto. Estou cansado da sua tolice. Adeus. Espero que não nos encontremos novamente. Então temos um problema. Porque o Bubba não quer dar o medalhão dele. Então não tem como eles abrirem a porta do esconderijo do protótipo, né? Cara, vamos ver o que vai acontecer. Nossa, mano. Por essa eu não esperava. Eu não achei que o Bubba ia ser inimigo, né? Porque ele salvou o Bubba. E aí ele virou inimigo agora? Ele não quer ajudar? O Bubba está morta, mas temos dois medalhões pelo menos. Também conhecemos o Bubba. Ele não estava alegre. Digamos que você conheceu o Bubba como ele está. Há muito tempo que não o vejo. Ele está em boa forma, mas com muita raiva. Não conseguimos protegê-lo ou forçar a se juntar a nós. Bubba é muito forte, mas recusou-se ajudar com nossa missão. Ele disse que somos muito fracos e ingênuos para sequer pensar em derrotar o protótipo. Precisamos de um companheiro tão forte, mas não há como convencê-lo agora. Então talvez mais tarde. Quantos medalhões temos por enquanto? De acordo com a minha matemática, nós deveríamos ter sete medalhões. Do Dog Day, da Craftcorn, do Kickin' Chicken, da Bobby Bear Hug, da Picky Pig, acho que eu já falei também, né? E da Hop, enfim. São os que eles têm. Como você pode esquecer, por favor, retorne ao armazém e procure pelo medalhão no fundo. Ele deve estar lá em algum lugar. E a propósito, onde a Poppy está? Alguém já viu o Ollie em forma física? Talvez seja o plano, não entendi, de outro protótipo para rastrear nossas ações. A probabilidade de tal suposição é bastante alta. Mais de 50%. Se a Srta. Pop for procurar o Sr. Ollie, se ela for procurar o Ollie, então possivelmente ela foi capturada pelo protótipo. Minha recomendação é procurar pela Srta. Pop imediatamente. Porque você não disse antes, ela poderia estar em um grande problema. Mas primeiro, pegue o medalhão sarcástico. Agora, agora mais tarefas esperam por você. Cara, então assim, uma coisa, na verdade, aqui entrou num assunto interessante, né? Porque eu já trouxe uma teoria no canal de que o Ollie seria o protótipo, né? E aqui, aparentemente, é... Claro, né? Aqui não é oficial, mas... Essa teoria se encaixa, né? Porque eles falaram que ninguém nunca viu o Ollie em forma física, né? Então... E a Poppy foi procurar por ele. Então, provavelmente, ela foi capturada pelo protótipo. Ou seja, o Ollie seria uma armadilha do protótipo, né? Ou seria um dos protótipos, né? Que aqui, aparentemente, tem vários. Vamos ver. Tá na sala dos containers. Os containers, né? Vamos ver se... Ó, achou uns pelos. Vamos ver se ele vai encontrar a Poppy. Ok. Mais, mais, né? Tipo, pelo risco, aqueles... Esses riscos verdes. Será que a Poppy vai estar lá em cima, velho? Cara, mas o Bulma não quis ajudar com o medalhão dele, mano. Que triste, velho. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tá uma doideira agora, mano. Muita coisa aconteceu. Esse episódio... Aconteceu muita coisa e foi curtinho, cara. Essa do Ollie... Não tem forma física. Realmente. Do Poppy Playtime 3, né? No original, não tem. Vamos ver se ele vai fazer algum corpo pro Ollie. Alguma coisa assim, né? Aqui. Que isso, meu Deus? Ele roubou o medalhão. Que isso, cara? O que aconteceu? Cara, não entendi nada, mano. Como assim? Apareceu o Catnap, ele tomou um porradão de outro cara e ele subiu escalando. Eu não entendi nada, mano. Cara, que doideira, mano. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios, hein? Galera, então basicamente foi isso, tá? Se vocês curtiram, não esquece. Likezão. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nada, beleza? O canal do Bug Hug também tá na descrição, juntamente com o link desse vídeo que a gente acabou de assistir. Então, deixa um like no vídeo lá e se inscreve no canal dele também, beleza? E também não esqueçam de deixar nos comentários se vocês querem a continuação. Pelo que eu vi, a gente já tá chegando nos últimos episódios. Eu acho que deve ter mais um ou dois depois desse. Então, eu vou assistir todos com vocês, tá? Mas deixa nos comentários se vocês realmente querem. E é isso aí, galera, beleza? Mais uma vez, espero muito que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo. Bora, tomo junto e... É nóis!